Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou mais uma vez com o Lenovo Tab M9 e já faz aproximadamente 30 dias que eu venho utilizando esse dispositivo no meu dia-a-dia e hoje eu volto aqui para te contar o meu relato oficial, o meu relato mais sincero e o mais imparcial sobre esse dispositivo vou te contar a verdade sobre ele e basicamente tirar todas as dúvidas relacionadas a esse dispositivo, tá bom? Então vem comigo e logo após a mente vocês saberão todos os detalhes sobre esse tablet Muito bem pessoal, então se não começarmos esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever nesse canal também considera aquele like e também ativa as notificações, tá bom pessoal? Caso você tenha interesse em comprar ou seja, deixarei o link de compra na descrição e também no primeiro comentário fixado Então galera, como já falei para você anteriormente, já faz aproximadamente um mês que eu venho utilizando esse dispositivo no meu dia-a-dia seja para produtividade, acessar a internet e também jogar alguns jogos relativamente pesados no meu dia-a-dia, tá bom galera? Então vamos lá falar sobre todas as suas principais características, recursos e muito mais Começando a falar galera, primeiramente sobre a parte do acabamento De fato tem me encantado positivamente porque dificilmente nessa faixa de preço a gente vai encontrar um tablet tão bom, né? Quanto esse, que entrega um acabamento tão bacana e tão interessante como o do Lenovo Tab M9, tá bom? Temos aqui uma mistura de plástico com alumínio sendo que aqui a gente vai ter a sua câmera principal de 8 megapixels, tá bom? Temos até a descrição aqui, ó, 8, certo? 8MP câmera Beleza galera? E na parte de baixo a gente vai ter aqui o nome com a assinatura Dolby Atmos Esse tablet ele traz dois alto-falantes que na minha opinião possui de fato uma qualidade muito boa e a proposta dele é você estar utilizando exatamente dessa forma, em pé, tá? Mas também há a possibilidade de você estar utilizando ele na vertical Então é um tablet muito confortável que possui aí bordas relativamente grandes, tá pessoal? Um pouco menos de um dedo, tá bom? Em todas as suas extremidades Temos a câmera lá em cima de 2 megapixels e essa tela possui 9 polegadas E ela também possui tecnologia IPS LCD com resolução 800x1340 Ou seja, basicamente uma resolução HD+, tá? Temos também 400 nítulos de brilho que no meu dia a dia, pessoal, utilizei aqui praticamente pra acessar a internet, pra jogar, utilizar no meu dia a dia Então basicamente é uma tela ok, né? Me atendeu perfeitamente em todos os pré-requisitos Esse tablet também, pessoal, ele possui aqui entrada para cartão de memória, tá? Então lá no site da própria Lenovo existe uma outra versão que é a LTE, ou seja, o 4G Porém aqui no Brasil não chegou, tá bom, pessoal? E antes que vocês me perguntem, né? Se de fato ele possui aí rejeção de palma Esse dispositivo não possui reject palma, ou seja, você está escrevendo com a caneta sob a tela, tá bom? E ele também é compatível com canetas tais como essa Inclusive até eu fiz um vídeo mostrando pra vocês aqui Deixa eu ligar essa abençoada aqui, pronto Fiz um vídeo mostrando pra vocês ele em pleno funcionamento com essa caneta aqui da Tink Plus, tá? É da própria Lenovo, como vocês podem ver, a caneta da Lenovo, Tink Plus Então ele funciona de forma perfeita, tá, pessoal? Aqui na câmera 2, eu vou mostrando pra vocês Funciona de boas, porém ele não possui o reject palma, tá? Por mais que você utilize uma caneta oficial, uma caneta original da Lenovo Ele não vai funcionar o reject palma, tá? Até porque é um tablet baratinho E aí é óbvio, né, que a Lenovo não vai colocar uma tecnologia tão cara quanto essa Em um dispositivo relativamente de entrada Porém, pessoal, há a possibilidade também de a gente estar utilizando o WhatsApp, tá bom? Olha só, mostrando pra vocês aqui o WhatsApp Tá? Ele vai funcionar de boas Deixa eu só configurar aqui, ó Tá? Esse aqui é o WhatsApp convencional Eu também utilizo aqui, ó, o WhatsApp Business Olha só, o meu WhatsApp Business Encontro aqui ativado Tá bom, pessoal? Olha só Então eu só consigo utilizar dessa forma, tá? No caso, espelhando a imagem Né? No caso, utilizando aí o meu WhatsApp Principal aqui nesse dispositivo, tá? Eu não consigo utilizar ele de forma nativa, né? Colocando um chip, até porque ele não possui chip E também consigo utilizar o meu Telegram, tá, pessoal? De forma bem tranquila Então, pra você que tem pretensão de comprar aceitável Pra estar utilizando uma canetinha tal como essa E também utilizar aplicativos de mensagens tais como esses aqui Pode ficar tranquilo que ele vai funcionar dessa maneira Tá ok, pessoal? Bem, em termos de hardware Ele vem aqui equipado com o processador MediaTek que é o G80 Com 2 GHz de clock máximo 4 GB de memória RAM Porém, essa versão, ele não traz aqui, de fato Uma expansão, digamos assim, da memória RAM, tá? Diferente de outros dispositivos Onde que há essa possibilidade de a gente expandir a memória RAM Então, ele não possui a expansão via memória RAM, né? Tipo, a memória RAM Plus Ou até mesmo outro tipo de memória virtual, digamos assim, tá, pessoal? Ele ainda traz aqui 64 GB de armazenamento interno E a versão que está rodando aqui nesse dispositivo do Android Exatamente o Android 13, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí Então, ele recebeu essa atualização recentemente E a Lenovo garante ainda 3 anos de atualização de segurança Ou seja, PECs de segurança E não atualizações grandes como o Android 14 e o Android 15 Posteriormente, tá bom, pessoal? Então, também há a possibilidade de você estar utilizando o cartão de memória De até 1 TB Então, na minha opinião, é um tablet bem completinho, tá? No quesito de armazenamento, performance Conseguir jogar títulos pesados nesse dispositivo, tá, pessoal? Olha só, consegui rodar o Call of Duty Inclusive, até, vou abrir pra mostrar pra vocês aqui, pessoal Cadê o abençoado? Ele encontra-se aqui, ó Tá? Call of Duty, pessoal Vou mostrar pra vocês aí Na íntegra, tá bom? Pra que, de fato, vocês possam comprovar um pouco da qualidade gráfica desse dispositivo Não é apenas um tablet pra você assistir Pra você jogar, né? Jogos leves, digamos assim Mas é também um tablet bem interessante Que traz uma configuração boa Tão boa quanto pra você estar jogando aí os seus jogos pesados Mesmo quando você não estiver utilizando o seu smartphone, tá, pessoal? Vou entrar aqui com a minha conta E aí você já vai deixando o seu like, tá? Se inscrevendo nesse canal Enquanto vai carregando aqui O jogo E aí vocês já vão tirando um parâmetro com relação a isso, tá, pessoal? Olha só 99% Na minha opinião Ele tá carregando de forma rápida Vamos fechar essas propagandas aqui Mostrar pra vocês a qualidade gráfica que ele está rodando O Call of Duty Tá? Exatamente essa qualidade aí Que vocês estão vendo no vídeo, tá, pessoal? Qualidade gráfica média e a taxa alta Ok? Desempenha super bem Esse jogo aqui Nesse tablet Essa barra aqui Algumas pessoas até perguntaram Se tem como remover Não tem como remover Porém, há a possibilidade de você colocar Até sete aplicativos, né? Digamos assim Aplicativos que você utiliza de forma Intensa no seu dia a dia E você vai conseguir colocá-los todos aqui, né? Também, pessoal Nós temos um outro aplicativo bem interessante Que veio agora incluso com a nova atualização do Android 13 Que é o Lenovo Vantage, tá, pessoal? Aqui dentro do Lenovo Vantage A gente vai ter informações sobre o dispositivo Quantos dias ainda resta da garantia, tá bom, pessoal? E também outras informações essenciais Tais como atualização, tempo de uso E muito mais Aqui também há um guia de utilização Serviços Em um feedback também, tá? Continuando a falar A gente vai ter os alto-falantes Duplo, são alto-falantes estéreo com assinatura Dobe Atmos E em termos de recursos É exatamente esses recursos Que a gente vai ter disponível aqui, tá? Ele possui aqui, olha só O gravador de tela nativo, tá? Tem também a transmissão Temos o QuickShare, pessoal Aqui, incluso agora No dispositivo, tá? Da Lenovo Então você consegue transferir Tanto para o Samsung Como do Samsung para ele De forma muito rápida E totalmente sem fio, tá? Gravador de tela Como vocês podem ver aqui Ele possui tela dividida Pessoal, vou mostrar para vocês Agora na sequência, tá? Vou exemplificar aqui para vocês Por exemplo, abrindo aqui A Play Store Vou fazer assim, ó A Play Store, tá? Vou abrir aqui Tela dividida E na sequência Eu vou abrir um outro aplicativo, tá? Vou abrir, por exemplo, aqui O Google Pronto Olha só Alguns aplicativos não oferecem suporte, tá? Então é importante que vocês Se atentem com relação a isso Vou tentar aqui um outro aplicativo Vamos colocar aqui Tela dividida E vamos tentar abrir aqui Ó, esses aplicativos aqui Estão disponíveis, tá, pessoal? Agora eu não entendi Por que ele não abriu Ah, agora foi, pessoal Pronto, eu fiz na forma errada Então, olha só Ele consegue abrir aqui, ó Ao mesmo tempo O Google Chrome Tá? Você consegue fazer as suas pesquisas Ao mesmo tempo Você consegue Pesquisar aqui Sobre algum aplicativo Que você vai utilizar No seu dia a dia, tá? Digamos, eu quero fechar aqui Minimizar Certo? E aí ele fica dessa forma Se você quiser abrir um outro aplicativo Ele vai me dar aqui O leque de todos os aplicativos Que estão disponíveis Infelizmente o YouTube Não está disponível aqui Para você poder fazer Esse tipo de procedimento, tá? Porém, o YouTube Kids Sim, pessoal Olha só Você consegue estar assistindo Os desenhos, né? A criança, de fato E aí também pesquisando Coisa desse tipo E aí assim que você sai Você consegue Ter, digamos assim O atalho pré-definido, tá? Temos aqui o Chrome individual E temos também O atalho aqui, ó Da tela dividida Como vocês puderam ver Ele abriu de forma Bem rápida E bem intuitiva, tá? Temos ainda o Wi-Fi 5G Do YouTube 5.1 Reconhecimento facial Que como vocês puderam perceber Já no início do vídeo Pessoal É esse botão aqui, ó Tá? Então aqui, ó Simplesmente eu giro pra mim E ele reconhece De forma bem rápida Tá, pessoal? Temos ainda as câmeras, né? Vamos lá Falar sobre as câmeras Temos aqui uma câmera De 8 megapixels Tá? Olha só Não é uma câmera Ó, que câmera maravilhosa Que câmera magnífica Tá, pessoal? Mas é uma câmera ok Vai dar pra você tirar fotos Ok, né? Pra enviar algum tipo de documento Até porque essa câmera Possui 8 megapixels Temos aqui o HDR Temos também aqui A função de vídeo Ele vai gravar vídeo Até Full HD 30 Temos o modo de tradução instantânea E o modo retrato Tá, pessoal? E aqui na câmera de selfie É bem simplória, tá, pessoal? São 2 megapixels Não vai dar pra você fazer Muita coisa assim, tá? Porém, pessoal Um grande ponto positivo Sobre exatamente A sua bateria De 5.100 miliamperes Porém, essa bateria Possui aí um carregador De 20 watts Que a própria Lenovo Já envia no kit de compra Desse dispositivo Meus amigos É algo surreal E inédito Em tablets dessa categoria Então você não vai conseguir Encontrar Um outro tipo de tablet Um outro tablet Que de fato Vai possuir um carregamento Tão rápido quanto esse E que de fato O fabricante Já manda no kit de compra Então diferente De qualquer outro Ele já sai à frente Exatamente por conter Esse carregador De 20 watts Que vai carregar A bateria De forma muito rápida Então, galera Concluindo aqui Toda essa análise Sobre esse dispositivo Direi pra vocês Que é um dos melhores Custo-benefício Até porque, pessoal Em termos de performance Ele vai entregar Uma qualidade muito boa Em teste de Antun Pessoal Toda vez eu esqueço De mostrar pra vocês, galera Mas vou mostrar pra vocês Aqui agora 267.829 pontos No Antun Teste de memória Ele se saiu com 11.424 Na minha opinião É uma performance espetacular Pra um tablet, tá, pessoal? Tal como esse E como eu já falei anteriormente Você vai conseguir jogar Títulos pesados Vai conseguir utilizar O WhatsApp, Telegram Abrir os seus PDF Trabalhar com o Word Nesse dispositivo De forma bem tranquila Tendo em vista também Que ele possui aqui Esta capa, pessoal Que você consegue comprar Por fora, tá? Essa folio case Eu acabei comprando aí Por cerca de R$80,00, tá, pessoal? E ele também consegue Conectar-se, digamos assim A teclados, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Tem um outro teclado aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui na sequência, pessoal Tentar pegar ele aqui No cantinho Pronto Ele consegue se conectar A teclados Bluetooth Tal como esse E aí você consegue aumentar E muito a gama De produtividade, né? Simplesmente utilizando O seu tablet com essa capa Ou qualquer tipo de suporte E simplesmente utilizando Um teclado tal como esse aqui Olha só Pra poder fazer Os seus trabalhos da faculdade Seus trabalhos, digamos assim Cotidianos E muito mais, tá, pessoal? Então super recomendo A aquisição desse dispositivo Tem me impressionado Em todos os sentidos Óbvio É um tablet de entrada Que custa menos de R$1,00, tá? Mas é um tablet Que entrega muito Pela faixa de preço Diferente dos seus concorrentes Da atualidade, tá bom, pessoal? Volto a repetir Que o link dele Está na descrição desse vídeo E também Deixa aquele like E caso você tenha ficado Com alguma dúvida Eu peço a você Que deixa abaixo nos comentários Que eu vou tentar te ajudar Assim que possível, beleza? Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos Tchau